Como é que, enquanto artista, como é que se lida com o momento em que não está saindo nada, mano, o bloqueio criativo? Como é que se lida com isso? Grande a mão. Grande a mão. Por isso é que nós temos que agradecer a ele, mano. Enquanto está saindo, explora, mano. O que é isso? Não, mas tu exageras, amor. Tu exageras. Exagera o que? Como assim? Explorar. Eu não sei quando é que vai parar, mano. Basta sair uma ideia. Eu levanto. Passar a noite toda a tirar ideias, escolher até não poder mais. David, eu estava a dormir os dois. Viveu na rede. Eu sou mãe, quando tem um hit? Ah, amor, me dormi? Encontrei... Juro. Medi. Assim. O medico é muito o gajo que dormi tarde como eu. O que é? Bec. Nos nomes de coisa é Bec. Bec. Ok, ui. Assim, eu estava no quinto sonho. Ele já. Bec. Encontrei. Você acha que... Boi, essa melodia, mano. E uma coisa que eu acho que é boa e magnífica na nossa cena, tipo... Eu acho que ela é minha homogêna nesse momento. Ah, meu mano. Ele consegue executar exatamente. Eu não preciso falar muito, brada. Ele ouviu, mano. Ele falou, é bem que está lá. Quando ele está lá, esquece, bro. Levantou. Está nervosa. Video call. Estudos do nosso dia em casa. Meio também na casa dele. Ui. Porque às vezes produzo um pensamento. Só falar mesmo. O mano é mais boa que o povo diz assim. Bom. Então, o que acontece? Quando isso te surge, explora ao máximo, bro. Entenda uma coisa. Música. Esse é um toque para o Bico, para os putos, para o Pipo. Os mesmos cordas também. Que não apanham ainda o game. Hoje eu estou mandando game. Música é como se fosse garimpo. Podes trabalhar todos os dias, mas nem todos os dias já encontrou o diamante. O segredo está aonde? Não parar. Quando encontra, guarda. Continua a procurar. O que acontece muito, nós temos muitos artistas instantâneos. Só vão para o estúdio quando querem lançar alguma coisa. E ele quer ter um álbum conciso. Quer ter um álbum colecionado de hits. Como se você for num momento específico da tua vida. O Jay-Z, o Drake, que você sonha com ele todos os dias. Só cantam. Aquele entourage que anda à volta dele. Um é segurante, outro é NAR, outro é PR, outro não sei o que. O outro só te anda com laptop e microfone. Porque você nunca sabe quando é que vai cair. Por isso é que eu sempre soube que os niggas podem falar o que eles quiserem. Eu vou drop hits. Every time. Porque enquanto nós estamos a preparar o terreno, eu já preparei, já tirei de novo água. É quem? Da próxima colheita. O álbum da Elisabeto Ventura, vou-vos dizer a data agora, para não ter muita sucoquice em primeira mão. Mas nós estamos a trabalhar. A música, nós temos música nesse álbum que tem três anos. A questão é, consegues guardar? Para lançar no momento certo. É o jogo. Sim.